Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, bem-vindos a mais uma aula de literatura. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou vestindo a camiseta do projeto da cor magenta e um casaco preto. Hoje nós vamos para mais uma aula, hoje nós vamos para o final do século XIX, falando sobre o parnasianismo simbolismo, que é o encerramento desse século XIX falando sobre poesia. Aqui eu tenho minhas redes sociais para caso vocês queiram mandar alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, tudo é sempre muito bem-vindo, certo? Temos aqui então, parnasianismo e simbolismo, a poesia no final do século XIX. Então, chegamos ao final do século XIX, se vocês acompanharem, desde o início das nossas aulas, nós iniciamos lá atrás em 1500 e fomos vindo, já estamos chegando aqui em 1900, nesse último momento ali, que é uma transição entre o final do século XIX e o início do século XX, que são as nossas próximas aulas. Tenho aqui a nossa aula, então, pela minha curadora também, que nos auxilia a manter a nossa aula em dia, a fazer a revisão. Então, vamos lá. Parnasianismo e simbolismo. Então, essas duas escolas literárias, esses dois estilos, eles surgiram aonde? Na França, lá por 1866, partindo de uma publicação da revista Parnassi Contemporain. Com ideologias diferentes, porém, tanto o parnasianismo como o simbolismo, compartilham a mesma preocupação com a linguagem e seu refinamento formal. Então, o que a gente tem nesse momento? Nós temos dois estilos, o primeiro deles que a gente vai falar vai ser o parnasianismo. O parnasianismo, ele fica ali no mesmo momento do realismo e do naturalismo, que foram as nossas duas últimas aulas. E ele vai estar ali mais ou menos entre 1882 até 1893. E o simbolismo, a gente vem de 1893 a mais ou menos 1902, que é onde nós temos a publicação de uma obra que muda novamente esse pensamento e esse estilo da literatura de escrita, certo? O que a gente vai ter ali? Dois momentos que são só o quê? Poesia, não se escrevia prosa, nós tínhamos apenas o quê? O verso escrito. As duas, os dois momentos da literatura, eles são preocupados com o quê? São preocupados com a questão formal da escrita. Um, um pouco mais, que é o parnasianismo, e o simbolismo, ele busca aquela emoção lá do romantismo lá de trás e traz de volta a questão das emoções. Enquanto o parnasianismo, não. O parnasianismo vai ficar ali naquele meio falando mais sobre a razão na qual a forma importa mais do que o conteúdo. Parnasianismo, então, aqui a gente tem um quadro, onde nós temos aqui Apolo e as Musas no Monte Parnaso, de Closgellet, representa a concepção mitológica do Monte Parnaso, que deu origem ao nome do movimento parnasiano. Então, aqui, como vocês podem perceber, aqui a gente tem como se fosse aquelas construções da Grécia. Temos aqui umas Musas, o Apolo, e é como se fosse um lugar especial onde as pessoas vão para poder pensar, para poder ter algum tipo de imaginação mitológica. E nesse momento aqui, por causa desse Monte Parnaso, a gente tem o nome desse movimento parnasiano, daí que foi tirado, onde iam apreciar a beleza, porque o parnasianismo está ligado com essa questão da beleza, daquilo que é belo, daquilo que fica esteticamente mais bonito na hora da leitura e na hora da sua escrita. Porque para o parnasiano, ser um poeta é um trabalho árduo, não existe inspiração, existe o quê? Um momento onde a pessoa se senta em frente à sua mesa, lá com o seu pincel, com o seu lápis e vai escrever. Não importa sobre o que ele vai escrever, mas ele precisa praticar todos os dias. Por quê? Porque para ele é um trabalho, e é um trabalho que é árduo, diferente de outros poetas que buscam a inspiração. O parnasiano não tem inspiração, a poesia não vem de uma inspiração. A poesia vem de um trabalho. Se eu não me inspiro a falar nada de emoções, eu vou falar descrevendo algum objeto, um vaso chinês, que é um dos poemas que a gente vai analisar hoje. Então, é nesse sentido. Então, aqui temos a nossa simbologia, por que surgiu o nome parnasianismo. O parnasianismo no Brasil, que é onde a gente está focando, ele é mais ou menos ali de 1882. Ele tem o seu marco inicial, a publicação da obra Fanfarras, de um autor chamado Teófilo Dias, em 1882. E vai mais ou menos até 1893. Por quê? Porque em 1883 é publicada uma nova obra que difere dessa obra parnasiana. logo nós dizemos que é um novo marco de início da nova literatura. Lembrando, não existem datas fixas em literatura. Nós temos o quê? Publicações das obras, que a gente diz onde mais ou menos começa e onde termina algo. O parnasianismo, então, é um estilo que vai configurar dentro do mesmo momento literário que o realismo e o naturalismo. Lembra que o naturalismo e o realismo tem a publicação de obras um ano antes, em 1881. Então, a gente tem a publicação do Mulato e temos a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Um ano depois, a gente tem a publicação de Fanfarras, do Teófilo Dias, é onde a gente diz que tem início dessa poesia dentro desse momento que vai acompanhar ali o realismo e o naturalismo. tendo também como característica ser contra os ideais do romantismo. Por quê? Os parnasianos, eles não têm aquela emotividade, eles não são emotivos. Eles não pensam nas emoções, eles pensam pela razão. Então, eles são contra os ideais românticos, que o romantismo é a emoção e vocês sabem que ali a questão do realismo é a razão. Então, os parnasianos, eles entram nessa também da questão da razão ser maior do que as emoções. Certo? O que mais que a gente tem aqui que a gente pode pensar? Que ao contrário da prosa realista lá, daquela prosa onde mostra a realidade, o parnasiano, ele não pensa nessa questão de refletir sobre a realidade social, econômica e política do país, porque a prosa realista e naturalista reflete sobre as questões sociais. O parnasiano não, ele prefere ficar isento dessas questões. E eles tentam fazer uma poesia que é comprometida com o quê? Com a objetividade e com o rigor formal, que é muito importante, essa questão de rigorosidade formal. Ter uma estética que a gente chama de purismo da língua. Quanto mais parecido com o português de Portugal, mais bonito é. Temos também ali, em consonância com o conceito de arte pela arte. Isso é uma concepção de um poeta francês chamado Théophile Gautier, e ele tem essa questão da arte pela arte. Não importa muito o conteúdo sobre o que eu escrevo, mas ele tem que estar perfeito em quê? Tem que estar perfeito em rimas, tem que estar perfeito em metragem de poema, e tem que estar de acordo com essa linguagem. Quanto palavras mais difíceis, mais bonito vai ser o poema. Então, eles têm essa poesia, ela não era para o povo. Por isso que difere lá do realismo e do naturalismo, onde nós temos essa concepção de que a gente facilita um pouco a linguagem para ficar mais próximo das pessoas, da realidade das pessoas às quais a gente está escrevendo, o nosso leitor. E, dentro do parnazianismo, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados só em manter o rigor formal. E era isso. Não tem muito mais o que pensar. É arte pela arte. A forma do poema é mais importante do que o conteúdo. Contexto histórico, então, ele surge na metade do século XIX, na França, e, aos poucos, ele vai se espalhando por toda a Europa e chega ao Brasil e em outras partes do mundo. Aqui a gente tem uma imagem da Revolução Industrial. Notem aqui, temos as máquinas, temos os trabalhadores ali. E a Revolução Industrial é uma dessas características do contexto histórico. Então, como nós temos um avanço tecnológico, a poesia, ela começa a acompanhar isso. Só que o parnazianismo, ele fica ali à parte, querendo apenas trazer para si esse contexto histórico, mas, ao mesmo tempo, ele está ali falando de uma coisa que é bem conservadora, que é a língua. Então, tem um pouquinho de contradição. Certo? Algumas invenções, então, que também impulsionaram esse momento. A locomotiva, o telefone, a fotografia. E essas novas descobertas científicas da época fizeram com que os parnazianos o quê? Buscassem a interpretação de questões humanas através do cientificismo, do positivismo e do materialismo. Então, nada mais racional do que esse momento positivista que já é lá do realismo, que já é lá do naturalismo, que é o que a gente viu nas nossas últimas aulas. O que difere é que o parnaziano, ele se isenta das questões sociais. Qual é, então, quais são as características desse momento? Ali o primeiro que a gente já falou, então, quando vocês ouvirem falar arte pela arte, vocês já sabem que está relacionado a esse momento da literatura, que é uma doutrina que defende a autonomia da arte, se desligando de razões funcionais, pedagógicas ou morais, e privilegiando apenas a estética. Então, aquilo que é belo. Objetividade, que é essa oposição ao sentimentalismo exagerado apresentado no romantismo. Então, todo parnaziano é antirromântico, como eu já disse para vocês em outras aulas, toda a escola literária que vem depois, ela é anti a que passou, porque é um movimento diferente, é um momento que a pessoa evolui e tem o pensamento diferente da anterior. Certo? Culto à forma, o perfeccionismo, que se opõe ao descuido da poesia romântica, para eles a poesia romântica era descuidada, ela não era bem feita. Por quê? Porque muitas vezes não tinha rima, muitas vezes eram versos brancos, esses que não têm rima, não tinham cuidado com a língua, com a questão da sintaxe, com a questão da língua portuguesa. Então, por conta disso, eles são antirromânticos, porque eles têm um cuidado até exagerado com essa questão da linguagem. Preciosismo vocabular, linguagem culta e de difícil compreensão. Quanto mais difícil for essa riqueza vocabular, melhor para o poema parnasiano. Impessoalidade, a ausência do eu e a negação do sentimentalismo romântico, lembrando que o romantismo, ele é individual, ele é focado no eu. Então, tem essa coisa de ser focado no eu, no indivíduo. Quando a gente passa para realismo, naturalismo, não existe mais isso. Então, são contra esse sentimentalismo romântico, não existe esse egocentrismo romântico. Descritivismo, preocupação com a descrição de forma física e estética. Por que está dizendo descritivismo? Esse descritivismo, porque um poema pode descrever um vaso, por exemplo, como a gente vai ver na sequência. Temas baseados o quê? Na realidade, nos fatos históricos, na mitologia grega, tanto que o nome é parnasianismo por conta disso, por causa dessa questão da mitologia grega e a cultura clássica. E a preferência é por estruturas físicas, fixas, ou seja, sonetos. O que é um soneto? É uma composição, um poema fixo, onde a gente tem 14 versos, dois quartetos e dois tercetos. Então, a gente tem essa forma sempre fixa de escrita. O soneto sempre vai ter 14 versos, sempre vai ter dois quartetos e dois tercetos. Principais autores, então, parnasianos. Aqui a gente chama de tríade parnasiana. Temos aqui a foto de três poetas parnasianos brasileiros de maior destaque, que é o Alberto de Oliveira, olha que bigode bonito que esse rapaz tem. Raimundo Correia, também com a sua barbinha, bastante característica. E aqui o Olavo Bilac com seu óculos e sua barbinha também, seu bigode, esse bigode que agora voltou na moda, os rapazes aqui muito bem apessoados, sempre muito bem vestidos, como os rapazes daquela época, do final do século XIX. Eu destaco aqui o Olavo Bilac, porque o Olavo Bilac tem uma curiosidade bacana, ele é o autor do Hino à Bandeira, ele é o autor do Hino à Bandeira Nacional, da nossa bandeira. Não da música, da composição da música, mas ele é da letra, do Hino à Bandeira. Isso é uma curiosidade que muitas vezes as pessoas não sabem, e também não sabem que é comemorado o Dia da Bandeira no dia 19 de novembro. Um exemplo aqui, então, de um poema parnasiano, a Vaso Chinês. Vamos agora entender por que que é essa questão do descritivismo. Certo? Eu vou ler para vocês, vou ler com bastante calma para ajudar as nossas intérpretes. Estranho mimo, aquele vaso. Viu, casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore lusídeo entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês, enamorado, nele puseram o coração doentio em rubras flores de um sutil lavrado. Na tinta ardente de um calor sombrio. Mas, talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura. Que arte empintá-la! A gente, acaso, vendo-a, sentia um não sei o quê com aquele xim de olhos cortados Afeição de Amêndoa. Esse é um poema de Alberto de Oliveira que retrata essas características parnasianas, nas quais nós não temos ali questões emocionais, nós temos o quê? A descrição de um vaso. Ele viu onde um vaso escreveu sobre esse poema. Diferentemente do artista, do autor, do poeta romântico, que se inspira de uma musa, se inspira no amor, se inspira nas saudades da infância. Aqui não teve isso. teve apenas a descrição de um vaso que ele viu na casa de um contador. Então, para vocês notarem que essa poesia realmente ela não nos passa sem questões muito emocionais. Mas não quer dizer que ela não seja bonita, não quer dizer que ela não seja muito bem trabalhada, pois os parnasianos, dentro da literatura, são um dos melhores autores e escritores que eles trabalham muito bem com a questão da língua portuguesa, da nossa língua portuguesa, como eles dizem, purismo da língua. E agora vamos para o simbolismo. O simbolismo, ele vem depois do parnasianismo, então ele é bem um momento de transição. Vocês podem perceber que ele é curtinho ali. 1893, ele surge com a publicação de duas obras, uma se chama Missal e a outra se chama Broquéis de Cruz e Souza. Cruz e Souza é uma pessoa só, é um autor só, certo? Então, 1893 a mais ou menos 1902, onde é publicado o Sertões do Euclides da Cunha. Então, é um momento pequenininho, podem ver que essa questão da poesia do final do século XIX, ela é curta, porque é uma poesia bastante difícil da gente conseguir identificar. Então, em resposta ao materialismo cientificista, os escritores do simbolismo buscaram o quê? Resgatar alguns valores do romantismo. Por quê? Porque os autores simbolistas estavam cansados de agirem apenas pela razão. A ideologia que sustenta o simbolismo é o intuitivismo. Então, a gente começa a pensar sobre intuição, sobre outros valores mais transcendentais que a questão da arte pela arte. não existia mais a arte pela arte. Eles queriam novamente ter inspiração para poder escrever. Então, eles são anti-parnasianos. Sempre um vai ser anti o outro. Sempre essa dicotomia. E, de acordo com o simbolismo, a arte e a literatura não podem ser retratadas apenas sobre o ponto de vista da realidade. Para eles é impossível, porque escrever poesia tem que transceder a realidade. É por isso que o poeta escreve, porque ele está transcedendo esse mundo de... Ele quer fugir dessa realidade, assim como faziam os românticos. Por que eu tenho que escrever sobre a realidade? Se eu posso transceder a isso? Então, essa questão é bastante forte dentro do simbolismo. O contexto histórico, então, ele é um movimento que ganha força devido à perda de entusiasmo em relação às correntes materialistas e cientificistas, como o realismo e o naturalismo. Então, esse movimento, ele acontece dentro do auge da evolução da burguesia, como a disputa das grandes potências pela diversificação de mercados, de consumidores e matéria-prima. Então, a gente começa a ter... Como é um período de transição bem final ali do século XIX, vocês podem ver ali em 1902, o início do século XX, a gente sabe que no início do século XX ele foi marcado por diversas revoluções, diversas pequenas revoluções, tanto da população quanto na história. A gente tem também a Primeira Guerra Mundial acontecendo nesses primeiros 20 anos ali do início do século XX. Então, como ele é um período de transição, ele vai ter essa marcação, assim, de acontecer o auge da evolução dessa burguesia, certo? Características, então, que a gente tem do simbolismo. Não-racionalidade, o que é totalmente diferente lá do parnasianismo, que são racionais. Então, prof, eu posso dizer que o simbolismo é anti-parnasiano? Sim. E tudo que vem depois vai ser anti o que passou. E eu acho que isso é o quê? Normal, né? Porque se existem evoluções tecnológicas, evoluções na ciência, por que nós temos que ficar com o pensamento igual lá do século XVII, XVIII e XIX? Que bom que evoluímos. E essa evolução, a literatura, ela nos traz demonstrando e provando que isso acontece, através do quê? de personagens ficcionais que andam dentro desse contexto histórico. O que temos mais, então, de características do simbolismo? Como diz o nome, ele é bastante simbólico. Subjetivismo, individualismo e imaginação. Olha como difere da outra escola que não pensa sobre isso. Agora, nós já temos o individualismo, né? Do autor, né? Seus medos, seus receios, todos vindo, aflorando. a imaginação, que era uma coisa que tinha ficado para trás, mas eles retomam lá dos românticos, né? A espiritualidade, a transcendentalidade, subconsciente e inconsciente, por quê? Para esse poeta simbolista, quando a gente dorme e tem sonhos, né? O mundo onírico dos sonhos, a gente tem o quê? Muitas influências. Quando a gente sonha, sabe aquele sonho maluco que a gente tem às vezes? Nós temos também, né? A gente passa o dia a dia aí fazendo uma coisa aqui, outra ali, e quando a gente vai dormir, vai descansar, a gente começa a sonhar com as coisas, né? Que a gente se preocupa com coisas que a gente quer ter um dia na vida e tudo isso se mistura. Então, a questão da espiritualidade entra dentro do subconsciente, né? O que nós temos lá no fundo da nossa mente? O simbolismo, ele entra lá no fundo com a questão da psicanálise, ele entra lá no fundo da nossa mente para ver o que está adormecido lá. muitas coisas afloram só quando a gente está dormindo, que vem lá do nosso subconsciente. Musicalidade e misticismo. Essa questão da musicalidade, ela é bastante forte, a gente vai ver ali num poema depois. Essa questão de ser um poema que parece uma música, que dá para ser tocada. Figuras de linguagem, então, que costumam aparecer nesses poemas. A sinestesia. O que é uma sinestesia? É quando a gente consegue quase que sentir, através dos nossos sentidos, da visão, da audição, do paladar, do tato, o que o poeta está falando. Sabe quando a gente vai na casa de alguém e alguém fez, sei lá, um bolo de cenoura? Tu entra na casa dessa pessoa e tu sente o cheirinho daquele bolo e te remete a infância, te remete a, sei lá, a tua avó que tenha feito um bolo parecido. Então, assim, a sinestesia, ela brinca com esses nossos sentidos. Ela faz como se fosse sentir o cheiro da flor, o cheiro do passado. Então, é nesse sentido que a sinestesia aparece. A literação. A literação é como se fosse a repetição de consoantes, consoantes dentro de uma mesma frase. E a assonância, repetição de vogais dessa mesma frase. Então, vocês vão ver depois ali no exemplo que eu vou mostrar. Principal autor simbolista é o Cruz e Souza. Ele é o precursor do simbolismo no Brasil. Ele fica reconhecido mundialmente após a sua morte porque a poesia dele foi levada em consideração muitas vezes fora do Brasil. Foi mais, como eu posso dizer, mais reconhecido do que aqui dentro do nosso próprio Brasil. Porque as pessoas, às vezes, não abrem a sua cabecinha para entender que a literatura nacional ela é importante também e ela é muito rica. Por isso que eu gostaria que através das minhas aulas aqui ou de aulas de outros professores vocês começassem a valorizar a literatura nacional porque nós temos aqui muita coisa boa. O nosso querido João da Cruz e Souza, ele foi um poeta brasileiro, ele é nascido em Florianópolis. Ele é nascido lá em Florianópolis. inclusive se vocês visitarem Florianópolis algum dia lá, tem museu, tem a casa, tem bastante questão cultural falando sobre ele. Ele é negro e era afastado, afastado desse eixo que a gente fala Rio-São Paulo, porque tem essa questão de valorizar mais a literatura ali de São Paulo-Rio e como ele é afastado ele se sente um pouco excluído e por ser negro ele tem essa fixação, ele sofria questão de preconceito racial, então ele tem a fixação muito pela cor branca quando ele escreve, certo? A sua obra é marcada pela musicalidade e espiritualidade com temáticas individualistas, satânicas e sensuais. Olha como ele tem uma vasta obra. Principais, então, é Missal e Broquéis que foram publicadas em 1893, Tropos e Fantasias, Faróis e Últimos Sonetos. E aqui está a imagem do nosso querido Cruz e Souza quando falamos em literatura simbolista, falamos em Cruz e Souza. E aqui, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, um poema do próprio Cruz e Souza que diz o seguinte, Violões que choram. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além, remotas que eu recordo, noites da solidão, noites remotas que nos azuis da fantasia abordo, vou constelando divisões ignotas. Vozes veladas, veludadas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas vãs, vulcanizadas. Tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Que esses violões nevoentos e tristonhos são ilhas de degredo atroz, funério, para onde vão, fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. Então, podem perceber aqui nessa parte, vozes veladas, veludadas vozes. Isso aqui que é a literação, que é a musicalidade que o poema simbolista nos traz. Certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. A gente sabe que a poesia do final do século XIX, início do século XX, ela é um pouquinho difícil de entender, mas ela não é nada também que a gente não consiga ler e encontrar essas características. Então, muito obrigada e na próxima aula entramos no século XX. Certo, gente? Então, um abraço para todos vocês e partiu passar. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL